E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, começando mais um vídeo aqui é o seguinte, o Jotodinho acabando com Lumena e Projota. Mais uma treta aqui no canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Simbora gente, simbora. Vamos lá, vamos ver o que a Jotodinho disse agora. Jotodinho que tá sendo aí a fada sensata aí. Jotodinho acabando com Lumena e Projota, vamos ver. Vou falar um negócio pra vocês. Eu quero saber aonde essa Lumena fez faculdade. E o Projota, que decepção. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Às vezes eu tenho visto coisas assim nesse BBB que a gente para pra pensar, a gente tem respeito, admiração e carinho por pessoas que não existem. Isso é verdade. Pessoas falsas, pessoas que vendem uma imagem, acabam vendendo uma imagem que quando tá ali com 24 horas filmando, mostra que é hipocrisia e a máscara cai, gente. A máscara cai, certo? Não dá pra manter uma mentira tipo o resto da vida. Uma hora a máscara cai. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Vou ficando por aqui. Volto mais tarde com mais vídeo, gente. Até mais.